Boa tarde a você, Wesley. Boa tarde a todo mundo já aqui antenado na nossa bancada. Eu estava agora há pouco com o Luiz André e a viúva. Eu assisti a gente vindo na bancada, eu estava com eles. Ela estava na casa da minha avó. A minha avó, ela é madrinha de batismo da Socorro, que eu chamo ela de Socorrinha. A gente conhece desde criança. Ela está devastada, né? Ela está devastada. Ela pediu para informar aqui na bancada que o corpo está saindo agora. Está saindo agora lá do local do acidente. Deve chegar 3, 3 e meia. Vai vir de lá para cá, chamando direto, para a Teresina? Exatamente, para o IML. O velório vai ser na Lotus, na funerária Lotus, que fica aqui na Miguel Rosa. E as coisas que eu ouvi lá, assim, além de todo o amor que a família tem por ele, que a filhinha dele acordou hoje, ela tem dois anos, tem até uma foto. Eu até pedi para colocar a foto. Acordou hoje e ela estava pedindo, papai, não viaja. Olha só. Papai, não viaja. Diz que a sogra dele, a mãe da Socorrinha, falou para ele, não viaja, ninguém viaja em agosto, principalmente no dia 1º de agosto. É, tem essa superstição. Tem essa superstição. Verdade. E disse que a filhinha dele está lá com a foto do pai dela, beijando e perguntando que hora ele vai voltar para casa. Rapaz, é... Então eu fiquei realmente assim, também devastada. Está aí a foto. Olha que família mais linda. O capitão Anderson, a esposa e a filha. Linda. É linda, linda. Linda, linda. E a Socorrinha, ela é juíza, leiga, do fórum ali do horto florestal, né? Sim, sim. Ela é formada em direito, tudo, mas ela está realmente triste. Mas olha, ela me deu uma notícia que eu falo que é nessas horas que a gente conhece o caráter das pessoas. Ela disse que dependendo do estado, dos órgãos... Vai doar. Se estiver no bom estado, vai doar. Inclusive também as córneas. Que ela tem esse interesse de fazer a doação para quem precisa. O outro era a doação para quem precisa. Ou... 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 Ou...